O povo tá feliz, porque o Doutor Júlio vai continuar a construir São José de Ribamar. Podem jogar ovo, o tanto de gente passando fome, precisando de comida. Mas joguem esse ovo que a gente pega, faz um onelete e dá pro povo. Porque a gente, com Deus e com vocês, vamos estraçalhar. É Doutor Julinho, meu amigo. Aqui, Doutor Julinho, duplicou essa avenida. Aqui, Doutor Julinho, tá implantando uma avenida em Ponta Verde, tão sonhada. Há quantos anos, pessoal? Doutor Julinho, agora, vai começar a fazer o TEC aqui na Ponta de São José de Ribamar. Doutor Julinho já tá garantindo o recurso pra fazer a orla de Panacuatira. Doutor Julinho vai iniciar a obra do Portal de Ponta Verde. Doutor Julinho vai iniciar a obra do Portal do Caúra. E eu tenho certeza que Doutor Julinho vai continuar essa prefeitura e vai concluir a duplicação dessa avenida até o Jota Câmara. Doutor Julinho vai iniciar a obra do Portal do Caúra.